Ficou legal, parece um dinossauro, sabe? Vocês percebem que a parte superior tem o material emborrachado. O porta-malas tem em torno de 600 litros. Essa é uma nova cor aqui, está presente também na versão elétrica, no EV6. Estamos aqui dando sequência à nossa trip internacional na Garden Multimarcas em Cidade Leste. E olha o que eu tenho para vocês, pessoal. Nova Sportage 2023. Quando chegar no Brasil, provavelmente vai chegar em julho ou talvez agosto, vai fazer muito sucesso. Essa nova identidade da marca, vocês percebem que é muito bonita, arrojada. Tem uma pegada futurista que realmente chama muito a atenção. O conjunto óptico tem esse design em estilo flecha, aqui em estilo boomerang. Assinatura em LEDs, máscara negra, luz alta, luz baixa em LEDs. Toda a parte inferior em black piano com os detalhes escovados. Esse acabamento também está presente aqui na parte superior, o novo logo da Kia. A grade com esse efeito em 3D. Depois eu vou mostrar para vocês esse conjunto óptico aceso e realmente é diferenciado demais. Vocês percebem que o design da assinatura, ele invade aqui a caixa de roda, trazendo uma fluidez para o design. De perfil, ela tem esse design mais discreto. A traseira tem uma linha alta. Alguns apliques escovados, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Retrovisor com retro de seta. A função de rebatimento e também tem detector de ponto cego. Chave de presença, então abertura e fechamento das portas com um toque. Toda a parte inferior de portas e as caixas de roda com os detalhes em black piano. Aqui na traseira, vocês percebem que temos uma lanterna muito bacana. Inclusive, ela tem um design muito semelhante ao modelo totalmente elétrico que já teve alguns vídeos circulando aqui no Brasil. A parte inferior aqui tem um acabamento escurecido, os detalhes escovados. O novo logo daqui é no centro. Uma lanterna não só muito bonita, mas que acaba trazendo muita harmonia aqui para trazer toda a moldura em black piano. Temos aqui o spoiler que faz a sequência de pintura. E a parte interna em black piano com o break light no centro. Não poderia deixar de mostrar para vocês essa frente. Olha isso aqui, pessoal. Pessoalmente, é ainda mais bonito. Os detalhes em black piano com o escovado realmente trazem um contraste muito bacana. E esse conjunto óptico, eu acho que dispensa apresentações, mas o mais bonito está por ver. Vou mostrar isso aqui aceso. Olha, pessoal. Vou dar a partida. Olha. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Luz automática, luz de posição, luz baixa, luz alta e pisca alerta. Aqui na traseira, inclusive, deixei ela contra a luz para vocês poderem entender o quanto ficou bacana essa assinatura em leds. O detalhe de black piano com o vermelho acaba ficando muito bonito. Vou dar a partida novamente. Vamos ver esse garotinho na prática. Vamos lá. Dei a partida. Pisei no freio, soltei. Pisei no freio novamente. Engatei a marcha ré. Engatei o parking. E liguei o pisca alerta. O porta-malas tem em torno de 600 litros. O consultor aqui do Paraguai não conseguiu me passar o dado preciso. Como esse carro ainda não chegou no Brasil, a gente não tem a ficha técnica oficial. Mas ele é muito amplo comparado com os concorrentes com compas, com tals. Dá para perceber que ele é bem mais fundo. Então, realmente, tem um espaço muito bacana. Toda a parte de baixo, acarpetado, plástico nas laterais. Iluminação. Tomadinha 12 volts. Temos os ganchinhos de fixação. E banco bipartido 70-30. Coisa que eu acho interessante, pessoal, aqui no Paraguai, ele sempre vem com a quinta roda. Se isso aqui acontecesse no Brasil, seria muito legal, viu, pessoal? Aqui no interior, a nova Kia Sportage traz tudo novo. Não só o logo do volante, mas todo o tabeliê, sistema de infoterm com cluster totalmente digital. Ele consegue trazer a mesma experiência que você tem da parte de fora, aqui para dentro. Muito moderno, arrojado. Tem uma classe. É realmente elegante demais, tá, pessoal? Vocês percebem que a parte superior, ela tem o material emborrachado. Tem os detalhes em cinza com o black piano, inclusive as saídas de ar toda desenhada. Vocês percebem que ele tem um desenho muito exclusivo. Essa parte central tem esse acabamento que lembra uma fibra de carbono com o escovado, que também está presente em diversos aspectos na parte externa. É realmente um interior muito bonito. E quando ela chegar no Brasil, tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Multimídia completa, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Vocês percebem que temos aqui botões físicos do lado esquerdo, do lado direito. Temos o botão de volume analógico, algo que eu gosto bastante. E ele também tem alguns botões touch. Por exemplo, botão rádio, botão mídia. Temos o botão setup. Toda a apresentação, o layout, o idioma, ele está em espanhol, porque a gente está gravando em Cidade Leste. Mas quando ela chegar no Brasil, isso aqui vai estar tudo em português. Temos aqui as configurações da tela. Vocês percebem que a navegação e os menus são muito semelhantes aos carros da Hyundai também. Temos ali as configurações de áudio, muito completo. Uma multimídia rápida, sem engasgo. Inclusive, o nível de brilho, nitidez e a sensibilidade do touch me agradou bastante. Esse design integrado com o cluster é uma tendência e ficou muito bacana aqui na nova Sportage 2023. Logo abaixo da multimídia, temos os controles do ar condicionado. Como isso aqui é uma versão intermediária, não tem ar automático digital, tá pessoal? Nem ar dual zone também. Temos aqui os comandos de uma forma mais tradicional. Botão analógico aqui, para aumentar a intensidade da ventilação. Temos o botão para você aumentar a diminuição de temperatura. E no centro, os botões padrões, para você mudar a direção do ar, ligar o ar condicionado, o recirculador. Seguindo o console, temos um design mais elevado, que proporciona para você uma boa ergonomia para pegar na manopla. A posição dos nichos também foi muito bem pensada, tem um espaço grande aqui na frente. Não é emborrachado, tá pessoal? Tomadinha 12V, duas portas USB, sendo a da direita de carregamento rápido, inclusive do tipo C. Detalhes em black piano. O posicionamento de marchas, ele é retroiluminado. Colocando para a esquerda, você consegue fazer as trocas sequenciais diretamente na manopla. Mas ele não tem os pedal cheios. Sinceramente, eu não gostei muito do design da manopla. Parece de carro antigo. Acho que deveria ter uma manoplinha joystick, ia ficar muito mais bonito. O drive mode é muito semelhante ao que a gente já viu na Tucson, tá pessoal? Na nova Tucson, que a gente já gravou. Tem ali quatro modos. O modo eco, o modo normal, o esporte e também o modo smart. Dois porta-copos. Detalhezinho aqui, um espaço na parte de trás. Você consegue, por exemplo, colocar um celular ou deixar o celular deitado aqui do lado. Encoço de braço, couro sintético, soft touch. Tem as costuras escuras. Ele não tem regulagem para frente e para trás, mas ele é bem avançado. Então, você consegue ter um bom conforto. Na parte de baixo, temos um bom espaço. Tem um acabamento todo em tecido. Cabe um celular grande e também uma bolsa feminina pequena. Como aqui está um pouco mais escuro, a gente está gravando dentro da loja. A gente está em Cidade Leste, então a gente não tem muita regalia. Vamos ter que gravar assim mesmo. Mas eu acho que dá para ver, né pessoal? Essa aqui é a versão intermediária, então temos aqui um banco de tecido muito confortável. Vocês percebem que ela tem abas bem altas, encaixa muito as costas do ocupante. Parte central mais texturizada. Ele tem também esse detalhezinho mais liso nas partes de fora. Volante multifuncional completo. Já traz a nova identidade da Kia. Detalhes em cinza. Revestimento em couro de boa qualidade. Inclusive, tem um bom encaixe para a mão. Realmente um volante muito bonito. Do lado direito, os comandos para você navegar pelo combo de bordo. Comandos do piloto automático. Do lado esquerdo, comandos de voz, de telefonia. E alguns comandos de mídia para você aumentar e diminuir volume. Temos aqui ajuste de altura e de profundidade com uma boa amplitude. E a direção elétrica é muito bem calibrada. Vamos ligar aqui o painel? Olha que coisa linda. Na verdade, ele tem duas telas, tá pessoal? Como vocês percebem, ele tem ali o computador de bordo no centro. Que é uma telinha menor. E ele tem duas telas intermediárias. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Que traz essa sensação de que é uma coisa só. Do lado esquerdo, velocidade. Do lado direito, contagiros. Embaixo, temos o nível do combustível. Do lado esquerdo. E do lado direito, aquela barrinha ali, é a temperatura de enfecimento. No centro, temos essa telinha. Que inclusive é muito semelhante ao que a gente já viu no novo Tucson. Que já gravamos, tá pessoal? A parte superior, temos ali posicionamento de marchas. A autonomia. Embaixo, temos ali temperatura externa. E o odômetro total. Temos ali esse informativo ali de consumo. Temos ali depois de o abastecer. Temos informações acumuladas. Apertando o botão página, ele abre aquele submenu. Onde você tem todas as configurações gerais. Luzes, portas, conveniência. Como eu mencionei, tá em espanhol. Porque a gente tá gravando aqui em Cidade Leste. Mas quando chegar pro Brasil, isso aqui vai estar tudo em português. Aqui na frente, temos uma construção de portas que é um pouco melhor, um pouco mais refinada. Que o Tucson, o novo Tucson, que já fizemos aqui no canal. Lá na versão intermediária, quase toda a porta era em plástico duro. Aqui mesmo, sendo uma versão intermediária, ele já tem o material emborrachado na parte superior. Plástico no centro, plástico na parte de baixo. E toda a parte aqui onde tem o contato com o corpo. Couro sintético, soft touch. Detalhes em back piano. Puxador com acabamento anodizado que segue a mesma linha aqui da parte central do painel. Uma moldura de portas bonita e muito bem construída. Vamos dar uma olhadinha no espaço que temos no banco de trás. Vocês sabem que ele tem um porte semelhante ao novo Tucson. Tem um entre-eixos generoso. E vai muito bem pra família, tá, pessoal? Vocês percebem que temos aqui um espaço muito grande. Olha isso aqui. Quase 15 dedos, inclusive. Ele tem uma manopla aqui que você consegue fazer o ajuste das costas. Olha que bacana. Se você quiser um ângulo mais reto. Se você quiser deitar ele um pouquinho mais. Então, dependendo do que você achar mais interessante, você pode fazer o ajuste perfeito pra você. Aqui atrás dos bancos, segue a mesma padronagem do banco da frente. Tecido. Tem aquele riscado no centro. Inclusive tem aqui as abas, as laterais que acabam trazendo aquele apoio muito bacana pras costas. Incurso de cabeça pros três ocupantes. Cinco de três pontos pros três ocupantes. Isofix, espaço pra cabeça. Mais ou menos cinco dedos. Temos alça PQP pros três ocupantes. Iluminação central, que facilita pra mamãe e pro papai colocar carrinho de bebê em ambientes com pouca luz. Não poderia faltar encosto de braço com dois porta-copos. Duas saídas de ar traseiro. Mas ele não tem nenhuma porta USB. Pelo menos eu não tô vendo aqui. O túnel central ele é um pouco alto, também um pouco largo, mas o entre-eixos favorável acaba facilitando. Porém, vocês sabem que como ele tem encosto de braço, além de ficar um pouco mais firme, você fica mais alto, fica projetado pra frente. No final das contas, quatro pessoas vão com todo conforto e segurança. Aqui atrás temos uma construção um pouquinho mais simples que a frente, tá pessoal? Ele perde o emborrachado da parte superior, mas mantém o couro sintético onde tem o contato com o corpo. É uma moldura quase toda em plástico, tá? Plástico em cima, no meio, na parte de baixo. Esses detalhes em branco aqui, na verdade, é um adesivo de proteção. Por trás aqui, pessoal, ele tem um acabamento que lembra uma fibra de carbono, puxador anodizado com o black piano. O conjunto mecânico já é um velho conhecido de vocês. É o mesmo 2.0 aspirado que equipa o Cerato e também a Sportage lá no Brasil. Lá ele é um motor tropicalizado, ele é um pouquinho mais potente. A ficha técnica dele no Brasil tem um pouquinho mais de potência. Esse aqui, ele rende 150 cavalos, 20 quilos de torque, acoplado a uma caixa de 6 velocidades. Quando esse carro chegar no Brasil, provavelmente teremos duas versões de motor. Não posso afirmar, não posso bater o martelo, mas é possível que ele venha com essa versão para os modelos mais básicos. E uma versão 1.6 turbo e quem sabe, espero que sim, a versão híbrida. Que aí sim vamos ter um grande diferencial, um salto de evolução muito grande. Bom, pessoal, aproveitando como um bônus. Olha aqui do lado o que a gente tem. Olha essa cor, pessoal. Parece um tom de fosco. Parece que é uma lata bruta. Essa é uma nova cor aqui daqui. Está presente também na versão elétrica, no EV6. E eu digo para vocês, fica muito bonito. Pessoalmente, esse tom de fosco com o escovado chama muita atenção. Essa aqui, inclusive, mesmo com essa pintura estilizada, é uma versão mais básica. Olha que bacana. Ela tem ali o painel digital, mas ela não conta com a multimídia. Ela tem apenas o rádio. O acabamento interno é muito semelhante. Vocês percebem que ele perde na versão de entrada o emborrachado aqui na parte superior. Mas ele mantém o emborrachado aqui na parte central. A parte do meio aqui do painel e o console é muito parecida, tá, pessoal? E, no final das contas, acaba sendo uma opção muito bacana. Agora, essa vinho aqui, vou falar para vocês, hein? Vai fazer muito sucesso quando chegar no Brasil. E eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Um abraço especial à equipe da Garden Multimarcas. Simplesmente fantástico o atendimento deles, tá, pessoal? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, quiserem outros carros que tem aqui em Senado de Leste, a gente pode estar fazendo para vocês também. De tempo em tempo, a gente pode tentar marcar uma viagenzinha aqui para Foz do Iguaçu para visitar o nosso grande amigo João, do Alto Ignição, e gravar outros carros. Aqui tem muita coisa bacana, um conteúdo muito diferente. Muitos carros estão chegando no Brasil ainda em 2022. Essa aqui é uma delas. E eu espero que chegue o quanto antes para a gente poder gravar novamente ela no Brasil, poder fazer test drive. Tenho certeza que quando chegar vai fazer muito sucesso, não só pelo design impressionante, né? Essa nova fase daqui ficou muito bacana, mas é um carro muito espaçoso, moderno. Vai trazer possivelmente um conjunto híbrido. Se trazer o motor 2.0 e o motor híbrido, vai ser realmente um carro muito competitivo e um carro muito bacana de se avaliar. É um SUV médio de respeito, tá, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu like. Se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra para a gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou. Tchau. 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 Tchau.